Música Além do aumento de efetivo policial, a tecnologia também é uma grande aliada da segurança pública. O programa BenTV, de vídeo monitoramento, já está na sua segunda etapa. Quantas cidades serão beneficiadas agora nessa etapa? Nós vamos chegar a, estamos assinando agora quase 100 novos municípios, né? E nós vamos passar de mais da metade dos municípios catarinenses terão câmara de monitoramento em todos eles. É um número fantástico, né? Tinha 300 câmaras, nós vamos passar de 3 mil. E o ganho de eficiência é maravilhoso, né? Porque a polícia, ela acompanha as imagens, dão uma agilidade enorme na abertura do processo. Você não precisa ouvir testemunhas, o inquérito fica muito mais simples. A justiça ganha mais condições de fazer o julgamento de eficiência e as pessoas vão ser punidas mais, com mais segurança e com mais rapidez. E isso dá uma qualidade no serviço. Então, nós acreditamos muito nesse modelo. Antes tinha aquelas bases fixas que ficavam ali, os policiais, às vezes, a ocorrência acontecendo a 100 metros e eles não estavam sabendo. Hoje, com o monitoramento das câmaras, os veículos ficam rodando e eles são chamados para aquele local, naquelas circunstâncias, já recebem as informações. Melhorou muito isso, né? E são 3 mil câmaras novas que estão sendo instaladas. Governador, muito obrigada pela sua presença e tenha uma boa semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Encerra agora mais um programa com a palavra governador. Acompanhe as ações de governo pelo site www.sc.gov.br Mande suas dúvidas, críticas e sugestões para o nosso Twitter, arroba govsc. Um abraço e até semana que vem. Um abraço e até semana que vem.